DJ Tuta, Mal dos Marcos Experiente, gosta muito de poder Se faz do hoje, mas eu não posso me envolver Já comprei a camisinha hoje pra ficar tranquilo Então relaxa, novinha, que hoje é uso exclusivo Então vem, aquece pra você, tá na pica Meu bem, você tá com Jedi, não tá com mais ninguém Se brota aqui no baile, fica louca A tropa te leva por ver que tá com a rola A toa, a toa, a toa, a toa, a toa, a toa.. A CIDADE NO BRASIL